você anunciou no seu instagram está com um tecladista novo conte aí para os internacionais é puxe temos em tv por ch estamos em tv agora agora vamos falar a verdade esclareceu instagram vamos esclarecer é a gente contratou a gente com a torce h também é um novo tecladista do boizinho que agradeço a ele também é ele que gravou o cd da gente que foi ao vivo em brasília que estourou também já tem mais já tem mais de três milhões e setecentos mil plays isso e não chegou em um mês ainda e graças a deus tudo dando certo a galera me perguntar é devido quem me der saiu da banda isso aquilo eu vou esclarecer tudo pra vocês agora porque eu não tenho nada a esconder eu sou um cara realista eu falo tudo falo tudo na cara é o fluxo o md saiu da banda porque a gente eu não tava mais aguentando o que ele tava fazendo nos palcos é tava desrespeitando não tava tentando se adequar na banda mas não tava adequando na banda mais direito não tava ajudando os integrantes dele né é um cara é sócio na banda o cara é dono da banda é sócio e não estava sabendo dar valor às pessoas que estavam com ele né e tocando alcoolizado no palco isso aquilo ea gente já não tava gostando queria até brigar comigo no camarim isso aquilo mas o povo é povo que não sabe de nada já vem com um bocado de pedras na mão né já para falar um bocado de coisa olha você tirou m10 o cara você nunca vai encontrar outro melhor que ele aqui encontrei já encontrei e não é à toa que tem o ch que está estourado no fluxo aí e o novo tecladista do boizinho ele está na banda ele é empresário conte um pouco para a m10 é ele agora ele tem um novo projeto né com ele lá cada um empresário da banda ele é empresário até até abril né que a gente já já acertou os contrato aí já gente aliás a gente não tem contrato nem com um sócio nenhum nem com ele nem com outro amigo dele nem que a gente não tem nenhum nenhum contrato com eles dois é um único contrato que eu tenho com alguns produções e as pessoas ficam me perguntando como é que você vai fazer aí volta nas redes sociais devinho briga com o m10 por causa de dinheiro não por causa de dinheiro como não ligo nem nem faço questão por isso tô tocando porque eu gosto sempre sonhei com isso tô tocando por isso e muita gente pergunta você brigou por causa de dinheiro ao dinheiro para a cabeça pode dinheiro a gente gosta de trabalhar todo mundo sabe se você for fazer uma entrevista cada um da banda cada um da banda vai dizer também aliás tem uns que pode dizer ao contrário né porque também pode ser puxar saco dele né mas é isso aí é como eu digo sempre eu falo toda a verdade e tudo que acontece a galera pode perguntar isso aí também que já está escravo assim no instagram né já disse a galera não me perguntem mais sobre m10 que esse assunto já encerrou se ele não tá mais na banda é porque não tá não tá mesmo não vai voltar mais e é isso aí o novo tecladista o ch agora ch como é que você tá se sentindo ao lado desse cara esse cara simples humilde e que contagia o povo aí você como novo tecladista tá sendo uma honra poder trabalhar com a referência nacional né é o irmão como dizem que a gente parece parece mágica cara pina de ferro um cara tranquilo de se trabalhar num não tem muitas exigências e tá sendo maravilhoso poder trabalhar com essa equipe que tem dado muita força é o nosso produtor musical sorley que tem me dado uma força imensa na parte de ensaios e tudo estamos fazendo shows maravilhosos aí onde o público tá gostando o que o público e agora dia vinte e nove a gente vai gravar tem um novo projeto aí é junto com o nosso produto musical sorley bens junto com o ch também que é um produtor também musical da gente ali ação dos produtores musical né também tem o vi o vini que é o saxofonista da gente também que é a ajuda escolher o repertório da gente mas é isso aí vem muito projeto novo a galera vai gostar bastante e é isso aí vocês vão esperar muita coisa boa do novo tecladista da banda desinovar isso é recentemente você esteve fazendo a participação com o clipe com fernandes sorocaba foi cara foi foi um sonho realizado para mim né porque tá com fernandes sorocaba nunca pensei que ia chegar ali com ele para ter gravado um clipe com ele né mas tem coisas boas também que estão vindo aí então por vir né dia oito e nove a gente tá gravando o clipe com o dia guiarnaldo de lá em lá de goiânia a gente gravando dvd também com mato grosso matias e já temos uma participação de uma nova música aí também que a gente fechou com o eduardo costa para gente gravar um novo clipe com ele a música dói né e agora vai curtir bastante essa música nova qual é a música que o povo tá pedindo mais aí no show agora e a referência do povo tá tá cantando graças a deus a música fila do pão fila do pão tá sendo graças a deus a melhor do braço a melhor do brasil não é melhor do nordeste porque o brasil ainda não conquistou ainda essa música a gente só vai conquistar quando a gente fizer o clipe novo e a galera tá curtindo bastante essa música o refrão dela vem assim quem é você na fila do pão quem é você na fila do meu coração boizinha baixa bola e aceite eu não te quero mais é verdade esse bilhete agradecer toda a minha equipe